E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai se programar pra esse ano de 2023, que promete ser, ó, tudo. Eu vou trazer pra vocês livros que vão virar série ou filme nesse ano de 2023. Mas lembrando que eu vou citar aqui com mais afinco as séries e filmes que já tem data de lançamento, tá bom? E eu vou citar, assim por cima, as séries que a gente já sabe que estão sendo feitas ou que, pelo menos, estão nesse processo de produção e roteirização, mas que a gente não tem nem sinal ainda de que dia ou que momento que vai estrear. Ou quem sabe vai estrear em 2023, mas ainda não tem data específica, tá bom? Agora, a diquinha da Mari Ramos, tá bom? Talvez esse seja o momento específico pra você aproveitar pra ler os livros e conhecer as histórias originais que vão ser transmitidas pra telinha nesse ano. Muitas delas, inclusive, valem muito a pena, então eu vou contar aqui pra vocês. Lembrando também que o link de todos esses livros que eu vou falar hoje estão disponíveis aqui na descrição pra vocês. Use o link e apoie o canal. É um link da Amazon comissionado, então é só utilizar o link e beleza, vai estar me apoiando. Rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, já clica nele e se inscreve no canal justamente pra começar o 2023 com o pé direito e receber mais vídeos como esse. Aproveita e ativa o sininho de notificação, claramente, e deixa o seu like nesse vídeo pra me ajudar. Se você quiser acompanhar, inclusive, a minha rotina, a minha rotina de leitura, os meus reels, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. Beleza? Bora pro vídeo de hoje. Esse ano a gente tem uma das estreias que eu tô mais ansiosa pra assistir, que é a estreia da segunda temporada da série Shadow and Bone, ou Sombra e Ossos, da Netflix. Pra quem não sabe, essa série é sim uma adaptação dos livros da trilogia Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Na verdade, não é uma trilogia, é o Grisha verso inteiro, né? A primeira temporada da série conta a história do primeiro livro, Sombra e Ossos, da trilogia, e conta um prólogo de antes dos livros de Six of Crows, que é muito famoso, já que é a duologia, né, que é depois da primeira trilogia de Sombra e Ossos. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui explicando toda a trilogia, tudo certinho, todo esse universo do Grisha verso. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição pra vocês, porque vale muito a pena conhecer, ainda mais se você quiser acompanhar esse universo e se quiser entender um pouco melhor. Bom, o que a gente sabe é o que a primeira temporada contou, né? A história de Sombra e Ossos e um prólogo de Six of Crows. E agora, a segunda temporada vai contar a história do segundo livro da trilogia, Sol e Tormenta. E também, pelo que a gente entende, vai ter ainda um pouco mais de prólogo de Six of Crows e talvez o iniciozinho do livro de Six of Crows. Ainda não sei direito essa parte, mas eu sei que Sol e Tormenta está confirmado, até porque a gente tem a aparição de um dos meus... De um não. Do meu personagem preferido dessa série, que é o Nikolai Lantsov. Eu tô muito ansiosa pra vocês conhecerem ele, inclusive. Ainda mais quem não leu os livros, né? Se você for conhecer ele na série, eu espero que ele... Juro, o ator é maravilhoso. Então, eu espero que ele banque toda essa vibe de Nikolai Lantsov, porque, meus amigos, vale a pena, eu juro. Ah, ou se vale a pena. Vale a pena. Inclusive, a gente já tem algumas fotos da produção, né? Fotos exclusivas da série da segunda temporada, que eu vou deixar na tela aí pra vocês. E a gente já sabe que ela vai estrear no dia 16 de março de 2023. Então, eu tô mega animada. E eu amo essa vibe da Netflix, porque eles sempre colocam os capítulos, os episódios, assim, tudo de uma vez. E eu prefiro mil vezes, porque dá pra você maratonar. Não curto muito essa ideia de jogar um por semana, sabe? Às vezes, a Disney faz isso, o Prime Video também faz. Eu não curto muito, gosto de tudo junto. Você é capaz de sacrificar isso, que é o mais precioso para você? Esse ano, a gente também vai ter a estreia da série Daisy Jones and the Six, que é um livro que ficou muito famoso nesses últimos tempos no BookTok. Ele é da mesma autora de O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, enfim. Os livros dela vêm fazendo muito sucesso nesses últimos tempos. E a gente tá muito feliz de receber Daisy Jones and the Six, até porque a gente já teve um anúncio de que O Sete Maridos de Evelyn Hugo também foi comprado pela Netflix e vai começar a produção. Então, assim, eu tô mega animada. Eu ainda não li Daisy Jones and the Six, eu confesso, mas eu tô mega animada pra ler esse ano, inclusive, junto com a Malibu Renasce. São as minhas leituras avulsas desse ano também. Pelo que a gente sabe, Daisy Jones and the Six vai ser uma série da Prime Video. E, nesse caso, vai ser, sim, uma das séries que vai ser lançada semanalmente. Ela vai ser lançada no dia 3 de março de 2023. Até o dia 24 de março de 2023, a gente vai ter um episódio a cada sexta-feira. Embora eu não tenha lido o livro ainda, eu confesso que eu tô muito animada pra conhecer essa série e quero ler o livro antes de assistir a série, inclusive. Mas eu quero muito ver a série, principalmente porque tem um dos meus atores preferidos no mundo inteiro, que é o Sam Claflin. Que ele fez Jogos Vorazes, ele foi o Finnick nos Jogos Vorazes, ele fez Enola Holmes, Como Eu Era Antes de Você... Enfim, ele é um ator incrível. E vai ser muito bom ter ele nessa série, porque eu sei que ele banca muitas coisas. Então, eu tô ansiosa pra assistir. Mas pra vocês entenderem, mais ou menos, essa série, assim como o livro, né? A série, assim como o livro, acompanha a história da banda The Six, da cantora Daisy Jones. E ela mostra todo esse sucesso, esse grande sucesso que essa banda fez nos anos 70. Incluindo, inclusive, o motivo de eles terem repentinamente se separado. Tô muito ansiosa pra saber de tudo isso, juro. Acho que essa daqui é a que as pessoas mais esperam, assim, pelo menos o pessoal da minha idade, que tem essa nostalgia, assim. Que é Percy Jackson. A gente já teve a notícia de que Percy Jackson vai virar série. A gente já viu o elenco principal, né? O Percy, a Annabeth e o Groover. Quase que eu esqueci. E a gente já tem a data de lançamento dessa série, que vai ser no dia 26 de setembro de 2023, pela Disney+. Eu tô muito animada, inclusive, estão na minha meta de leitura todos os livros de Percy Jackson, porque eu ainda não li. Mas eu vou ler esse ano, gente. Cada ano é uma coisa nova, né? O que que seria, né? O que que seria do azul se não tivesse o rosa? Por aí vai. Mas enfim, eu vou ler esse ano. Quero ler antes da série, inclusive, pra poder palpitar. Porque nesse canal nós gostamos de palpitar. E é isso. E, inclusive, essa série tá com muita expectativa, até porque a gente já teve uma adaptação de Percy Jackson pro cinema. Dois filmes, inclusive. E não agradou muito os fãs da série de livros. Já que teve muitas mudanças, muitas coisas diferentes. Incluindo mudanças no perfil dos personagens. Tanto de idade, quanto de físico, personalidade também. Então, eu tô bem ansiosa pra assistir. Inclusive, a gente já tem um trailer que foi lançado pela Disney+. Que eu vou colocar um pedacinho aí pra vocês. Gente, eu tô muito ansiosa pra ler Percy Jackson. Eles tão aqui, inclusive. Eu só preciso... Tempo. Preciso de tempo. Mas esse ano eu vou ter tempo, porque esse ano eu tô organizada. Esse ano ninguém me segura, meu amor. Já tô lendo aqui, ó. Coroa de Aços Dourados. Mil páginas. Mentira, não é mil páginas. É quase mil páginas. Gente, muitas páginas. Setecentas e poucas. Tô animado. Bom, o próximo livro que vai virar filme, inclusive. Na verdade, não um filme. Quatro filmes. Ele foi anunciado na Comic Con de 2022. Porém, a gente não tem datas específicas. Mas a gente sabe que ele vai ser lançado em 2023. Eu só coloquei ele aqui, porque justamente ele teve esse anúncio na Comic Con. Então, eu achei importante colocá-lo pra vocês. Serão quatro filmes musicais durante o ano de 2023. dos contos escritos por Bruna Vieira, Thalita Rebouças, Paula Pimenta e Babi Dewitt. Eu não sei como é que fala, tá gente? Desculpa. Que é do livro Um Ano Inesquecível. Esse livro, inclusive, ele tem vários contos de romance, né? E são quatro contos, na verdade, que cada uma das autoras escreveu. Cada um dos contos é sobre uma estação do ano. A gente já sabe que vai ser lançado primeiro Outono, depois Inverno, depois Primavera e depois Verão. Isso tudo ao longo do ano de 2023. Todos esses filmes vão ser lançados no Prime Video. Inclusive, tem um elenco de peso, tipo Lázaro Ramos, Living Woods, Mikael Borges e entre vários outros atores grandes aqui brasileiros, né? Então, eu tô mega animada pra assistir. E claramente, gente, tudo que eu tô falando aqui, eu vou tentar ao máximo. Não vou tentar, não. Eu vou conseguir. 2023 é um ano novo. Ler antes de lançar, porque justamente eu quero, né? Comparar as coisas. Bom, o próximo é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu vou falar pra vocês, a gente não tem data de lançamento desse livro, desse filme ainda. Porém, a gente já teve notícias de que a produção, as filmagens, elas já acabaram. Então, basicamente, a gente só tá esperando uma data confirmada de quando que vai ser lançado o filme. Porque tá tudo nessa parte de edição e pós-produção, sabe? Nessa parte mais de fechamento do projeto. Então, a gente acredita que em 2023 esse filme vai estar aí disponível pra todo mundo. Essa história, ela acompanha o desenrolar depois de um incidente em um casamento real. Onde o príncipe da Inglaterra meio que tem que fingir ser amigo do filho da futura presidente dos Estados Unidos. Ela tá concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E aí, eles começam a ficar muito amigos e eles têm que... Na verdade, eles têm que manter essa amizade aparente pras pessoas, justamente porque... Pra evitar algum caos... Sabe aquelas coisas de, tipo, política e pra imprensa não acharem que eles são amigos e tudo mais? E no final, eles acabam se tornando amigos mesmo. Só que começa a surgir algo muito a mais. Já que um dos meninos revela que ele é gay e o outro se descobre bissexual. Então, é um livro LGBTQIAP+. Ele ficou muito famoso no BookTok também, eu ainda não li, mas tô muito ansiosa pra conhecer. Então, eu pretendo ler, inclusive, antes de lançar o filme, porque eu sei que tem atores incríveis nesse filme. Eu quero fazer essa correlação aí pra vocês também. Bom, o último que eu sei até agora é um dos que eu tô esperando há muito tempo. Até porque tem vídeo de elenco perfeito aqui. Eu fiz vídeo também contando um pouco da história desse livro. Eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição. Que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susanne Collins. Esse livro, ele é um spin-off de Jogos Vorazes. Ele conta a história do Presidente Snow na adolescência. Que o Presidente Snow é basicamente um vilão de toda a história de Jogos Vorazes que a gente conhece. Então, eu gostei muito do livro. Eu sei que muita gente achou desnecessário. Muita gente achou que ela só tava ganhando dinheiro, não sei o quê. Mas, enfim, eu achei muito legal. A escrita dela sempre foi muito boa, muito fluida. Então, sempre gostei de ler os livros da Susanne Collins. E esse livro não foi diferente. Na verdade, eu, particularmente, queria uma continuação desse livro. Mas, tudo bem. A gente vai com o filme mesmo, né? Precisa passar pra tela primeiro pra depois ter o próximo livro. Enfim, aqueles paranauas todos. Mas eu gostei bastante do livro mesmo. Achei que ele tem uma pegada muito diferente de Jogos Vorazes. Mas, ao mesmo tempo, muito parecida. Porque ela traz uma perspectiva diferente. Que é a perspectiva do Presidente Snow. Até porque a gente fica o livro inteiro tentando entender como é que ele se torna aquele cara extremamente psicopata dos Jogos Vorazes, né? Então, tem todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mais um livro pra gente entender um pouco mais. Vocês vão entender. Se vocês já leram o livro ou quando vocês lerem, vocês vão entender o porquê que eu queria um pouco mais. Eu tô muito animada, inclusive, porque nesse filme a gente vai ter a Viola Davis. O Peter Dinklage, que eu não sei falar direito o nome dele, mas ele é incrível. E outros atores, inclusive. Todos esses dois, principalmente, que eu acho que são os que eu mais conheço, assim. Eu tô muito animada pra ver esse filme sério, de verdade. Pelo que a gente sabe, esse filme vai ser lançado nos cinemas em 18 de novembro de 2023. E eu mal posso esperar pra esse momento acontecer. Além desses, né? Que já temos datas de adaptações dos livros. A gente tem alguns outros que já foram citados como comprados ou pra 2023, mas ainda sem data. E sem nenhuma outra informação, sabe? Sobre as filmagens e tudo mais. Que são os Sete Maridos de Avinhugo. Que eles foram... Ele foi comprado pela Netflix recentemente. Então, a gente ainda não sabe muito bem sobre a produção e o que pode acontecer. Talvez eles sejam, tipo, pros próximos anos, eu acredito. A seleção tá confirmada pela Netflix há mil anos. E até agora eles não têm nenhuma notícia sobre isso. Inclusive, os fãs estão revoltados com essa situação. Eu até que não sou tão fã tão revoltada. Porque, tipo assim, se falou que vai fazer, então faça, né? Já começa por aí. Mas, enfim. Eu acho que ia ter muita pessoa assistindo. Até porque tem uma vibe meio adolescente que as pessoas gostam. Então, acho que mesmo o pessoal que não tenha lido os livros vai se interessar pela série. Foi informado também que Os Dois Morrem no final. Foi comprado pra ser uma série de TV. E eu tô muito ansiosa. Eu ainda não li esse livro, mas juro. Fala muito bem. Eu quero que seja uma das minhas leituras de 2023 também. Esse daqui foi confirmado. Mas a gente não tem nenhuma data de que ano que ele vai ser lançado. Que é o ciclo da herança que ele vai ser lançado na Disney+. A gente já tem uma adaptação desses livros pro cinema. Só que foi péssima. Gente, foi péssima. Desculpa, eu não vou conseguir falar outra coisa. São os livros de Eragon, sabe? Que eu já falei aqui. E se você quiser conhecer melhor sobre a história, eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição. Porque eu explico todos os livros, o universo, como é que funciona mais ou menos. Tô muito ansiosa pra essa série. A gente também vai ter Manual de Assassinato para Boas Garotas. Que vai ser produzido pela BBC. BBC. Sei lá, como você quiser. E ele sim tá previsto pra 2023, mas a gente ainda não tem tantas informações. Filhos de Sangue e Osso, que foi comprado pela Paramount. Mas a gente ainda não tem muitas informações. Esse daqui a gente já sabe que vai ser lançado no cinema em 2023, acredito. Que é Perdida, da Karina Risse. Inclusive tem a Giovana Grigio no elenco. E várias pessoas, vários atores brasileiros também. E a gente tem só a menção de que vai se tornar uma série pela Hulu de A Corte de Espinhos e Rosas. A gente ainda não tem mais nenhuma informação. A gente só tem uma foto da Sarah J. Maes que ela postou. E a gente descobriu que vai ser uma série. Mas enfim, não temos mais nenhuma informação sobre isso. Saiu sim algumas informações de possíveis atores que vão fazer o tumbling, enfim. Mas é fake news. Não tem nenhuma informação concreta ainda sobre isso. Pelo menos não até o dia de hoje. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse formato de vídeo. Pode deixar sugestões aqui nos comentários, tá bom? De conteúdos que vocês querem ver nesse ano de 2023. Eu tô à toa daqui, tendo várias ideias. Então deixa aqui nos comentários que eu sempre leio e respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pode ser que vocês gostem desses outros vídeos meus aqui sobre livros. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Isso me ajuda muitíssimo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.